O Zé do Bolo agora chamou os capitães ali. Acho que agora é pelo sorteio, né, Eric? O sorteio da bola ali, eu acho. É, e hoje vamos ter um duelo ali na beira da quadra ali, hein? Vitória e Jardel. Agora hoje é técnica ali da equipe de Colorado. E rola a bola por aqui, Tyson. Já tenta ali o primeiro chute, sem dificuldade ali pro goleirão Leo. A equipe do Dell Stories, geralmente eles deixam um pouco mais a equipe jogar e tenta ir abafando aos pouquinhos, né, Eric? É isso aí, marca muito bem ali a equipe do Dell, hein? O Pebinha já perde a bola por ali. Sobrou com o Luiz Miguel, a batida ali. Já perdeu a primeira ali, quase, quase o Dell já abre o placar ali. Pebinha perdeu uma bola ali, cara a cara com o goleiro da sua equipe ali e perdeu uma grande chance a equipe do Dell Stories. Jardel, ô Jardel, ô. Negueba, e o goleirão Leo Chinoda? O que você tem a dizer desse goleiro aí? O... No momento a equipe... A equipe do... Tivemos um pobreminho aqui com a imagem. É a reposição ali com o goleirão de Ziriga. Ziriga, toca ali pro Miguel. Miguel, trabalha ali com o Silvanei. Silvanei, domina a bola. Boa bola ali com o Luiz Miguel. Luiz Miguel encara a defesa do Magazine. A bola sobra com o Silvanei, a batida! Só acompanha por ali o goleirão Leo. Como foi perguntado ali, Eric, o goleiro Anderson não... É uma ausência aí também da equipe do Magazine, mas temos aí o goleiro Leo, que era um dos melhores goleiros aí da nossa cidade numa época, mas ficou muito tempo parado, né, Eric? Não sei se ele vai voltar à ativa e mostrar o seu futebol aí. É isso aí, já veio um pitique, a batida! Quase ali. Posição ali pro goleirão Leo. Leo. O que que aconteceu ali? O árbitro mandou eu esperar. Trabalha a bola ali. Dudu. Dudu. Bola no Pebinha. Pebinha. Tenta sair lá na frente. Com o goleirão Ziriga ali faz a defesa. Trabalha ali o Silvanei com o Carlos Miguel. Carlos Miguel pisa na bola. Trabalha ali com o Tyson na ala. Tyson. Tenta a bola na frente ali pra ninguém. A bola fica ali com o Ney. Ney. Domina. Boa bola ali no Pebinha. Pebinha, gira. Pebinha pede aproximação, não chega ninguém. Bola no Ney, bateu! É, passou perto essa aí, hein, né, Guéba? Passou perto. O goleiro só acompanhou a jogada. E a gente vê que a equipe do Del tá tendo bastante troca de passe ali. E a equipe do Magazine tá esperando e tentando sair ali com as jogadas do Pebinha e do Ney ali de trás. É isso aí. Trabalha por ali o Du. Du. Já tocou pra Dudu. Dudu. Boa bola no Ney. Ney. Tenta a tabela. Dudu ficou pedindo ali a falta. Arbitragem manda seguir o jogo. Tyson. Domina por ali o Tyson. Erro de passe. A bola sobra com o Ney. Ney. Já toca pra Pebinha. Pebinha. Gira o jogo. Com o Ney. Ney toca no Pebinha. Sai na ala. Pebinha pisa. Prende. Boa bola ali no Ney. A bola sobra ali com o Du. Du pisa na bola. Abriu. Bateu. Corta por ali o Silva Ney. A equipe do Magazine a gente vê que tá tentando arriscar de longe, né? É, tá tentando surpreender ali o goleirão Ziriga, hein? Léo Chinoda. Boa bola aqui no Ney. Ney faz a parede pro Pebinha. Pebinha. Recomeça o jogo ali com o Dudu. Dudu. Tentou a bola no pivô. A bola acabou saindo um pouco longe ali. É apenas reposição pra equipe de Colorado. Negar, o bivô tá morno até agora, hein? Exatamente. Um jogo bem estudado. As equipes não tão tentando lances agudos. Você vê agora o Tyson não foi pra cima do Pebinha. Então é um jogo muito respeitoso desse começo. É. O prelateral Pitica com Luiz Miguel. Luiz Miguel faz domínio. Gira lá do outro lado com o Silvanei. Silvanei faz trabalho de pivô aqui com o Pitica. Pitica. Recomeça lá no Luiz Miguel. Bola aqui com o capitão Tyson. Tyson pisa na bola. Recomeça ali com o Luiz Miguel. Luiz Miguel pisa. Pede aproximação de alguém. Dá a bola lá na frente no Tyson. É lateral pra equipe do Magazine que já cobra ali com o Dudu. Dudu. Toca a bola pra Pebinha. Pebinha. Tenta encarar ali a marcação do Pitica. Pebinha chama o Pitica ali. Tenta um drible. Corta ali o Pitica. E o Ney ficou na bronca ali com o Pebinha, hein? Pebinha tentou um drible mais agudo ali, mas o Pitica não foi na dele. E perdeu a bola e ficou na bronca ali o jogador Ney. Quase, quase ali que o Ney perde a bola, hein? Corta ali o Silvanei. Quase, quase teve uma confusão ali. O Ney perde essa bola e se perde é perigo, hein? Bola ali no Dudu. Encara. Cortou pra um lado, cortou pro outro. Bateu, defendeu ali o goleirão Ziriga. Primeira oportunidade de gol aí, hein? Mais o Tyson pra sair da bola e o árbitro Cleiton Ney marcou ali. Perde a bola por ali. Fica pedindo falta o William. A bola sobra aqui com a equipe de Colorado. Tyson. Tende encarar no mano. Boa bola. Do outro lado pro Luiz Miguel. Luiz Miguel faz o corte. Pisa, pede aproximação. Luiz Miguel recomeça com o Silvanei. Silvanei toca com o William. O William que acabou de entrar no vogue, hein? Bola aqui no Tyson. Boa bola no William. Bateu. Reposição ali pro goleirão Léo. Léo, trabalha ali com o Ney. Ney domina, pede aproximação. Rapaz, quase que o Ney entrega a rapadura ali, hein? A bola sobra com o Du. Tenta a bola ali no Dudu. Se passa, hein, Negueba? Se passa é uma grande chance. Mas o Ney brincou com o perigo ali, hein, Eric? Rapaz, já é a segunda bola que o Ney arrisca dessa forma aí, hein? Brincou com o perigo. Dois jogadores ali. Ele tentou sair jogando e por muito pouco não perde a bola. Se perder ali é um abraço, hein? Negueba, qual a nossa meta de likes aí pra esse jogo? Até o final desse jogo? Vamos de 100? Ah, esse jogão aí não pode ser menos do que 100, né? Já estamos com mais de 60 likes aí. Não pode ser menos do que 100. Então vamos de 100 likes. Quem ainda não deu like, não curtiu, curte aí pra gente poder bater nossa meta. Lateral cobrado aqui pelo William. William, trabalha ali com o Silva Ney. Silva Ney domina com o Paulo. Paulo tenta encarar ali. Pede aproximação. Não aparece ninguém. Acaba tocando errado ali o Paulo. A bola sobra com o Ney. E entrou o Kaká. Kaká dribou ali o Tyson. O árbitro Zé do Bolo tá marcando apenas lateral. O Kaká deu o drible, perdeu a bola. Tentou cavar uma falta ali, mas o árbitro Zé do Bolo não foi na dele. E reposição pra equipe do Dudel Storys ali. Foi bem agora a arbitragem, hein? A bola sobra aqui com o William. Bateu, corta por ali o Dudu. William, toca a bola ali com o Paulinho. A bola sobrou com o Dudu. De frente o gol, Pebinho, gol! Gol! É da equipe do Magazine. Pebinho é o nome dele, né, Guéba? A gente vinha falando ali. A equipe do Dudu, o Storys, tava tendo as oportunidades com as bolas perdidas. E quem acabou entregando a rapadura ali foi o jogador do Dudel Storys. Só um pouquinho que já veio o Magazine. Dudu, Dudu, tendo encarar por ali a falta. Falta bem marcada ali pelo árbitro Ney. E é uma falta perigosa, hein? Pode concluir, né, Guéba? A gente vinha falando, o Ney brincou com o perigo ali duas vezes. Mas quem entregou a paçoca foi o jogador número 7 ali do Dudel Storys. Saiu tocando errado ali, o Dudu recuperou a bola. Viu o Pebinha só, só tocou com o Pebinha abrir o placar. Não foi egoísta ali o Dudu, né? E pede tempo ali a equipe... A equipe do Magazine, acredito eu. Não deu pra gente ver aqui. Isso, a bola tava com a equipe do Magazine. O técnico Jardel pede tempo ali. É, o Jardel pede tempo ali pra tentar... Organizar um pouco mais ali sua equipe, né? Tomar aquela água. A equipe do Magazine que tá reduzida hoje. Também a equipe do Dudel Storys. Ou seja, não é só uma equipe que tá reduzida. As duas, né, Guéba? Então, o cansaço pesa pras duas equipes. Isso mesmo. E a gente vai... Como a gente sabe aí, esse é o grupo da morte. E a equipe do Dudel Storys. Se não ganhar hoje, dependendo do próximo resultado aí, se complica pra... O andamento da competição aí, né, Eric? É, se essa equipe do Dudel não ganha hoje... Ainda vai ter chance de classificação. Porém, acaba ficando mais difícil, né, Guéba? Isso, fica muito difícil um grupo tão complicado como é esse. A chave da morte aí. Se perder, ponto. É muito complicado. E vai bater no gol Dudu, hein? Dudu, por ali. Bateu, fraquinho. A bola ficou ali na barreira com o Paulo. Paulo, domina. Faz o toque ali pro Tyson. O árbitro não marca a saída de bola. Tyson, pebinha na marcação. Tyson, boa bola ali. Pro Robert. É lateral pra equipe do Magazine. Acredito eu que... Que a equipe do Dudel tá respeitando demais a equipe do Magazine, hein, Guéba? É, e a gente sabe que agora, como o jogo tá apenas começando, eles ainda não usaram sua arma secreta, né, Eric? Que a gente sabe que é uma equipe bem treinada aí pelo nosso amigo Ender aí. É, e agora vem o Dudu. Dudu, cara pro gol. Tenta o passo com o Kaká, rouba ali o Tyson. Paulinho, na reposição. Toca a bola aqui com o Robert. Robert, vai encarar. Bateu! É, essa daí passou perto, hein? Tirou com o olho ali o nosso goleirão Léo ali, hein? Tava nela o Léo. Tyson, a batida! Que chance perdida pela Dudel. E como eu vim falando, Eric, o jogo começou agora, o Dudel não vai usar sua arma secreta, né? Que é o goleiro linha, mas no segundo tempo, se permanecer esse placar, com certeza teremos o goleiro linha aí na equipe do Dudel. É, e vai entrar por aqui o Maciel. Maciel entra por aqui. Olha aqui Paulinho com o Robert. Robert domina por ali. Dá a bola aqui no William. Aproxima ali o Maciel. Trocou a marcação. Pebinha com o William. Tenta tirar pra cima. Pebinha. Bem na marcação, Pebinha, hein? O William acaba saindo ali com bola e tudo. Eric, se a gente conseguir ver no replay, o jogador William não aproveitou a chance. Ele saiu cara a cara, não viu que tava cara a cara com o goleiro e voltou pra trás. Tentou cortar, né? Exatamente. E perdeu uma grande chance ali. Esse aí, Maciel. A batida do Maciel. Tendo trabalho de pivô ali com o Kaká. Kaká bateu, não chegava ninguém por ali. É, e chegou bem agora a equipe do Magazine, hein? Se chega alguém ali... E a equipe do Magazine colocou o Maciel, né, Eric? Que é um jogador novo aí na equipe, que não tá acostumado a jogar com esse time, mas só que é um excelente jogador. É, e já sofreu a falta ali o Maciel, hein? Falta bem marcado ali, na minha opinião. É, saiu no contra-ataque ali, ia puxando o contra-ataque, recebeu o calço embaixo. E uma excelente corrida ali. E o arco do Cleidney marcou a falta. É, e agora vem o Pebinha na bola, hein? Pebinha que tem uma visão de jogo muito boa. E sempre coloca os seus companheiros em chance de gol. É, e tomou o cartão ali o Kaká, hein? Exatamente. Não pode sair da quadra enquanto o jogo está rolando, Eric. Ele saiu e passou, acho que por trás do gol. Isso aí não pode, é contra as regras. Isso aí, ô Negueba, bela observação, hein? Pebinha. Tendo chute, a bola acaba dizendo na barreira ali, é escanteio para a equipe do Magazine. Kaká vai na bola. A bola aqui com o Maciel, Ney. Esse source ali para recuperar, Ney. Dentro ali o Pebinha, a bola acaba indo muito forte. E agora vem o Robert. Robert, Kaká. Bola ali no Pitica, que acaba de entrar. Pitica. Para Tyson. Tyson dentro do corte, bateu! Tá cada vez mais perto o gol da equipe do Dudel, hein, Negueba? E o árbitro marcou ali, toca ali. Não sei se foi do goleiro Léo, mas deu tiro de canto ali para a equipe do Dudel. E tá amadurecendo. Os dois times agora bem pareio. A gente, de colorado, ninguém marcou. Mais uma oportunidade ali desperdiçada pela equipe do Dudel. Que chance perdida pela equipe do Dudel. Já é a terceira bola cara a cara ali que o Tyson não aproveita, hein, Kaká? Um jogador que chuta muito forte, mas não tá conseguindo colocar direção nos seus chutes aí. É isso aí. Goleirão Ziriga. Deixa ele escapar ali. E o Arthur Ney tá marcando. Bem marcado. Exatamente. Explica aí, Negueba, para a galera de casa esse lance aí. A galera que não entendeu, isso aí é um lance infantil, Eric. Como eu falei, ele deixou a bola cair. Pingou e ele pegou na mão de novo. Isso aí dá dois toques, não pode. Se apanhou, ele tem que sair jogando com os pés e os quatro segundos. Ele pegou ali e o árbitro muito bem na jogada. Marcou a falta e bem marcada pelo árbitro Kandinei. É, foi muito bem agora o árbitro Ney, hein. E ali com aquela mão levantada é tiro livre indireto, hein, Eric. É, falta dois toques. Vem, Pebinha. Bateu, defendeu ali o goleirão Ziriga. A bola sobra com o Maciel, a batida. A bola passa perto ali, mas acaba indo para fora. Eric, mais uma vez eu comentei muito sobre o jogo das meninas. Os jogadores parecem que também não sabem que essa mão levantada do risco é tiro livre indireto. Tem que ser... Boa bola aqui com o Robert. Vai bater! Defesaça ali do goleirão Leo, hein. Defesaça. E mais uma chance perdida pelo Dudel Stories. Igual eu vinha falando, mais uma vez a equipe do Magazine teve a chance. É dois toques e tem que fazer uma jogada ensaiada. Para poder surpreender o goleiro. O Pebinha chutou em cima do goleiro também. E desse jeito não funciona. É, está faltando aí por parte das equipes aquela jogada ensaiada, hein. Cacá na marcação. Tyson. Tyson um pouco mais lento ali na saída de bola. Já lança aqui para o Ala. Para o Robert. Vai marcar a falta ali o Arthur Zé do bolo. E o Pebinha fica revoltado, hein. E o técnico Jardel acaba de tomar cartão amarelo ali, Eric. Pela reclamação. A gente sabe que o Pebinha usou da malandragem ali para tentar parar. Mas ele usou o corpo e a arbitragem marcou a falta corretamente. Obstruiu a passagem do jogador número 8 da Dudel ali. É, bem marcada ali a falta ali por parte do árbitro Zé do bolo. Lá vem ele. Vem Tyson na batida. Tyson bateu! Quase ali o empate da equipe do Dudel, hein. Se o Willian está um pouco mais ligado, teria feito esse gol. Eric, eu acho que ele bateu na bola. Eu acho que ele errou o gol, bateu na trava e saiu. É. O time do Dudel perdendo muita, muita chance. A gente sabe que um campeonato igual esse, esses gols podem fazer falta. Ainda mais com a equipe qualificada que a equipe do Dudel está jogando aí. É aquele ditado, né. Rapaz, quase que o goleirão Léo pegou fora da área ali, hein. É aquele ditado, quem não faz toma. Pebinha, marcando um pouco longe ali. A bola vai sobrar com o Robert. Bateu! Salva ali o Pebinha. Belo bloqueio ali do Pebinha. Se não é ali, não sei se dava para o goleirão Léo. Pitica na lateral. Robert defendeu ali o goleirão Léo. Rapaz, o goleirão Léo está bem no jogo, hein. Isso. O goleiro Léo entrou bem ali em todas as bolas. Não está deixando as bolas escapar. É, reposição de bola ali para o goleirão Léo, hein. E o Pitica... Ficou bravo, mas só que foi claramente o jogador número 8 que chutou a bola para fora ali. É isso aí. Agora repõe ali o goleirão Léo. Pebinha. Aquela pingada na bola. A bola ia sobrando ali com o Dudu. William faz o corte. Tenta o giro para o Kaká. Kaká, recupera. Tenta a bola de calcanhar. Luiz Miguel no contra-ataque. Pebinha. Pebinha faz o corte, hein. Rapaz, o Pebinha, além de estar um pouco... Apesar de estar um pouquinho acima do peso, está correndo bem, né, Negueba? Exatamente. A gente sabe da qualidade do Pebinha indiscutível aí. Mas a gente nunca pode descartar ele do jogo porque é um excelente jogador. Ney, chutou ali, defendeu o goleirão Ziriga. Ziriga, já tenta o lance ali com o Robert, corta ali o Pebinha. Faltando três minutos para acabar o primeiro tempo. Pode falar, Negueba. Um abraço para o nosso amigo Vanilson ali, que está ali nos comentários ali falando... Boa bola aqui com o Kaká, de frente para o gol. Vai pintar o gol. Defendeu ali o goleirão Ziriga. É, perdeu uma chance ali. Cara a cara com o goleirão Ziriga ali, o Kaká, hein. Uma chance que não pode perder, né, Eric? Não pode perder. Pebinha, lindo o drible. Pebinha, bola aqui com o Du. Du, já tocou para o Pebinha. Pebinha, na frente do Tyson, lindo o drible. Bateu! É, passou perto aí essa bola, hein. Mas o Arthur Zé já marcou que tinha saída ali. Igual eu estava falando, meu amigo Vanilson ali, que está ali nos comentários falando que o Jardel é o ídolo dele. Falando que a arbitragem está perfeita no jogo de hoje. E está falando que é meu fã ali. Muito obrigado aí a todos que estão aí na live aí, comentando, dando o seu like aí. William, faz o trabalho ali de pivô. Acaba saindo com bola e tudo. E ficou sentindo ali o William, hein. Ficou sentindo, me parece, ali o voelho. É, o Arp está chamando lá a comissão técnica para poder atender o jogador. Parece que machucou lá, hein, Eric? É isso aí. Rapaz, e que gol perdeu o Kaká, hein, Neguéba? Aqui atrás, hein. É esse canteio para a equipe. Duas bolas. Bateu para o Ney! É, passou perto essa bola aí do Ney, hein. É, o Sandro Garcia aqui está pedindo o nome do meu personal. Dá um abraço aqui para o Peidão. É, o personal trainer lá da academia Hiperfit. Dá para ver o Tyson, para cima, do Ney. Tyson, deixa ali com o Silva Ney. Du, acompanha na marcação. Tyson trabalha ali com o Pitica. Pitica foi, já deixou o Du na saudade. Lindo corte do Pitica, salva ali o Du. O Du recuperou ali porque fez uma linda jogada ali a equipe do Dudel. Uma triangulação ali. Mas o Du não foi bobo e acompanhou a jogada e conseguiu fazer o corte. É isso aí. Silvanei, trabalha ali com o Pitica. Silvanei domina a bola. Movimento ali, equipe de Colorado. Miguel, toca a bola ali com o Pitica. E acaba o primeiro tempo, né, Guilherme? Isso aí, acaba o primeiro tempo. Um jogo muito disputado. Um jogo com chance para os dois lados. Então, se o jogo terminasse empatado, não seria nenhuma surpresa, Eric. Mas a equipe do Magazine, a chance que teve, conseguiu aproveitar ali com o Pebinha. E a equipe do Dudel não aproveitou as suas chances que teve. É. O Tyson, só o Tyson ali, perdeu três gols. Só ele e o Leo Chinoda ali, hein. Exatamente. O Tyson perdeu... A gente sabe que é um jogador de qualidade, que chuta muito bem. E perdeu umas chances claras ali de poder empatar o placar para a equipe do Dudel. É isso aí, meu amigo Negueba. Intervalo de jogo, as duas equipes vão conversando ali para poder consertar alguma coisa ali para a segunda etapa. E acredito eu e a equipe de Colorado já venham com o goleiro linha já no início do segundo tempo, hein, Negueba? Será que eles já vão vir no início aí para poder... A gente sabe que o goleiro linha é uma grande arma, mas só que o jogo está 1x0. Eu acho que eles vão tentar esperar um pouquinho mais aí para poder usar o goleiro linha. Porque o jogo está meio pareio ainda. A equipe está criando chance, só não conseguiu achar o gol ainda. É isso aí. Vamos aguardar aí para ver qual vai ser a tática usada ali pelo Pitica, né? Vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para o nosso amigo André CR7, que juntamente com o Evandro ontem, fez o impossível lá em São Miguel, hein? Rapaz, rendeu conversa essa vitória do Evandro e do André lá em São Miguel, hein? Exatamente. A equipe do Magazine também conta com o desfalque do André CR7 aí. E ontem fez o grupo da resenha ser bastante movimentado lá com essa vitória improvável aí do time deles lá junto com o Evandro. É, e o Pitoco está falando aqui. Só vou dizer uma coisa. Todos parecem que tem que ganhar só do preço leve. Contra nós, todos os times vêm com o preto. O que você tem a dizer aí, Negra, do comentário do nosso amigo Pitoco? É, a gente sabe que todas as equipes aqui do município estão qualificadas, mas a equipe do preço leve, acho que pegou os outros times, acho que pegaram um pouco de birra, eu acho, da nossa equipe. Não sei porquê, mas a gente sempre fez o melhor aí. Tem jogadores de qualidade, que a gente é indiscutível aí, como o nosso amigo Pitoco está comentando aí. Então, todos que entram contra o preço leve, acho que tem que entrar com todos os jogadores possíveis mesmo, porque eles sabem da qualidade dos jogadores da nossa equipe. O preço leve que aqui no município já ganhou de tudo, né, Negra? Já foi campeão municipal, torneio sempre está ganhando aí, futebol society. Exatamente, é igual a gente fala, a gente vem num momento aí que a gente deixou de focar um pouco aqui no município, não por desfazer do município, mas a gente queria almejar coisas maiores também para fora do município. E a gente sempre vem buscando o melhor aí, mas esse ano, se Deus quiser, vamos focar aí no município de novo para tentar retomar as glórias do preço leve aí. É isso aí, Negra. Vamos dar um abraço também para o Valmezim, né? O Valmezim que desde o início sempre apoia o preço leve. O preço leve que é patrocinado pelo mercado preço leve, né? O Valmezim sempre está ajudando aqui o município, a parte do esporte. Exatamente, é igual a gente sempre comenta, acho que aqui no Chupinguaia e no Novo Plano é o Valmir e o Zezão são os caras que mais investem aí no esporte dentro do nosso município. Daí a gente sempre tem os outros que sempre vêm apoiando também, que tem o meu caso, o caso do Eric, o Jardel, o Nelson agora, até do Bolo. Então, a gente tem que sempre agradecer por essas pessoas aí que estão sempre apoiando o esporte no nosso município. O esporte no nosso município que nos últimos anos aqui melhorou muito, né, Negra? Exatamente. A gente, com a época aqui sem retorneios, campeonatos, de um tempo pra cá... Eu até quero pedir aqui a oportunidade antes que comece aí, eu quero falar, gente, apoie o Nelson aí, galera, que é um cara que sempre que eu contei com ele, ele me ajudou, eu sempre ajudei ele, porque é um cara que apoia demais o esporte. Depois que ele entrou na Secretaria de Esporte, o esporte melhorou mil por cento. E a gente sabe o que a gente vem vendo aí na cidade essa última semana, que tem um ou dois que estão tentando estragar o esporte do nosso município. Então, a gente não pode deixar o esporte cair e sempre apoiar essas pessoas aí. É isso aí, Negra, belas palavras. E começa ali o segundo tempo, hein? O Du rolou ali pro Pebinha, Pebinha bateu no gol, a bola passou longe ali do goleirão Ziriga. Trabalha ali a equipe de colorado, Silvanei. Tomei aqui com o Pitica. Pitica, tenta dar bola lá no pivô. Vendo dois-dois aqui agora a equipe de colorado, hein? Tyson, carrega por ali. Trabalha ali com o Pitica. Pitica, no Miguel. Miguel, pisa na bola. Tyson. Cara ali o Pebinha. Deu a bola no Pitica, corta ali o Du. É, a equipe de colorado já começou movimentando bastante aqui no segundo tempo, hein? É uma grande equipe. A gente sabe da qualidade da equipe treinada aí pelo nosso amigo Pitica. Só tem a agradecer a ele aí pra também incentivar o esporte na cidade de Colorado. É, e defendeu ali o goleirão Léo, hein? E sempre que vem mostra um excelente futebol e tem muito a ensinar aí a mostrar pra todo mundo aí nessa Copa de Pinguai. E sim, vem Miguel. Miguel. Pega pra ali o escanteio. Corta ali o Dudu na primeira trave. Lateral ali pra equipe de colorado. Tyson, na cobrança. Então rola ali pro Miguel. Miguel. Vai encarar ali o Dudu. Bateu e o gol! Gol! É da equipe de colorado. É dele, Miguel. Dudu dormiu ali na marcação. O Miguel não perdoou, né, Guéba? Exatamente. Uma falha ali na marcação. O Dudu achou que o jogador não ia finalizar. Finalizou uma bela finalização. Surpreendendo também o goleiro Léo ali, que nada pode fazer. E a bola já sobra aqui com o Pitica. Pitica deu a bola no Tyson, quase pintou o gol. A bola sobra com o Silvanei. Bateu e o gol! Gol! É da equipe de colorado. Silvanei é o nome dele, né, Guéba? Que bobiada da equipe do Magazine. Entrou totalmente desligada ali. Não sei o que o Jardel vai fazer ali, Eric, mas tem que botar a equipe novamente no jogo. É, dormiu ali agora a equipe do Magazine, hein? Em dois minutos de jogo, a equipe do DEL já vira o jogo, hein? É isso que eu falei pra você, Eric. Eu achava que eles iam esperar um tempo mais pra usar o goleiro Linha, porque era muito arriscado. E a qualidade da equipe, eles iam esperar um pouco mais. E foi dito e feito. Agora a equipe do Magazine vai ter que remar tudo de novo pra ir em busca dessa vitória aí. É isso aí, Silvanei. Na batida, a bola passou longe ali do goleirão Leo Chinoda. Leo Chinoda na reposição. Tá a bola ali no meio. Com o Pebinha. Pebinha. Girou. Pro Du. Bateu. Corta ali o Pitica. Se o Pitica não chega ali, hein? Acredito eu que o Du ia fazer o gol. O Du que é um jogador que chuta muito bem ali. Ia sair cara a cara com o goleiro ali. Du trabalha com o Ney. Bateu o Ney. Rapaz, passou perto aí. Essa é a finalização do Ney, hein? Passou muito perto. O Ney puxou ali pra canhota e bateu. Assustou o goleiro Ziriga ali. É, e um péssimo domínio aqui agora do Du, hein? Rapaz. Vem ali o Du. Du, lindo drible. Tocou no Du. Passou da bola ali o Du, hein? Eric, outra chance perdida pelo Tyson. O Tyson, não tô falando que o Tyson tá mal no jogo, viu, gente? Ele tá muito bem no jogo, mas não tá conseguindo acertar a finalização. Tá pecando muito ali na hora de finalizar, né, Negeba? Marcação dele tá muito boa, mas na hora de finalizar tá muito mal. É isso aí. Agora vem o Pitica. Corta a bola por ali. Ney. A bola sobra com o Ney. A bola sobrou no Dudu. Acho que o Pitica escolheu a pior opção ali, hein? É, e o Dudu chutou lá. Quase que acerta a gente aqui na transmissão, hein? Goleirão Ziriga. Tenta a bola lá na frente. É apenas ser posição ali pro goleirão Leo. Por parte aqui do Magazine. Arbitragem tá parando o Voga ali. O Jardel pediu tempo ali pra tentar organizar a equipe, hein? É, foi o que eu falei ali. A equipe do Del voltou melhor pro segundo tempo. A equipe do Magazine não conseguiu reagir nesses 4, 5 minutos do segundo tempo. Já tomou a virada e o técnico Jardel vai tentar ali dar uma esfriada no jogo pra ver se a sua equipe volta o segundo tempo aí melhor do que tá até agora, Eric. É isso aí, né, Guêba? E o Jardel tá orientando ali sua equipe. Aparentemente ali bem nervoso com o resultado do Vogo. O início do segundo tempo da equipe do Magazine. Vamos ver o que vai fazer aí a equipe do Magazine pra tentar empatar ou talvez até virar o Vogo. Repõe ali o goleirão Leo com o Pebinha. Pebinha. A bola sobrou com o Tyson. Cortou ali o Ney. Não quis saber de brincadeira. Rapaz, e como faz falta o Adriel nessa equipe do Magazine, hein, o Negueba? É, a torcida... A torcida tá comentando aqui na live que o Dudu não tá bem no jogo, né? O que foi um dos destaques na primeira partida. E o gol... GOOOOOOOL! É da equipe de Colorado. E agora ele não desperdiçou, né, Guêba? Tyson. Tyson é o nome dele. Dudu 3 Magazine 1. Exatamente. A gente vinha falando que ele não tava mal no jogo, tava bem na marcação, mas não tava conseguindo acertar a finalização. E finalmente acertou ali pra ampliar o placar pra equipe do Dudu Store. É isso aí. E agora a equipe do Magazine vem pra cima. Trabalha ali, Ney. Trabalha com o Dudu. Dudu pisou pro Ney. Ney, que já trabalha ali pro Pebinha. Vai encarar ali o Miguel. Pebinha, cortou pra dentro. Bateu! Passou perto dessa bola aí, hein. Passou perto o Pebinha também, que chuta muito bem. Mas a equipe do... Do Magazine... Não sei porquê, parece que já tá... Bola no William. William, Lint, Abelzinho, Dudu. Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Golaço! É, o William é o nome dele. Um golaço do William para a equipe do Dudel. Dudel 4, Magazine 1. É, Eric, o Dudu ali vai ficar um bom tempo sem tomar uma chuva e sem tomar um sol. E, além de tudo, do chapéu, um golaço com a perna canhota surpreendendo ali o goleirão Leo. É, com certeza esse gol aí vai estar em um dos gols mais bonitos da rodada, hein? Com certeza. Bola sobra, com o William. Ney, vem com o Pebinha. Agora é 3 contra 2. Pebinha, cortou para dentro a bola. Com o Dudu. Corta ali o Tyson. Pebinha, toca ali no Dudu. Dudu, vai cortar para dentro. Pediu uma falta ali, o árbitro não marcou nada. Agora vem o Silvonei. O Silvonei bateu, só acompanhou ali o goleirão Leo. E já vem Pebinha. Pebinha, vem para cima, no mano a mano. Pebinha, tocou com o Dudu. Tocou para o Ney e perdeu. Perdeu sozinho ali o gol Ney, hein, né, Gueba? Perdeu cara a cara. E, como eu vinha dizendo, as equipes aí têm que manter o mesmo foco do primeiro tempo, né? Porque a equipe do Magazine estava muito bem ali no primeiro tempo. Deu a parada ali para o segundo tempo, Eric. O time voltou totalmente diferente, sem aquela troca de passe, sem aquela garra que estava no primeiro tempo. E você jogar com um time igual a do Del, com jogadores rápidos, é muito complicado aí se manter firme no jogo. É, bela análise aí, né, Gueba? E sentiu o goleirão Ziriga ali, hein? A gente espera que seja tudo bem ali com ele. Ziriga. Bola ali no Tyson. Tyson tenta o giro para o Willian. Bateu e o gol! Não, a bola bateu na trave. Bateu na trave, Eric. Uma jogada muito rápida, também achei que tinha sido o gol. O sol enganou a gente ali, hein? Exatamente. Uma pancada na trave ali, mais uma grande chance desperdiçada para a equipe do Del. É, do Del que... Que agora jogou simples ali. Dudu, bateu, defendeu o goleirão Ziriga. Agora sobra com o Dudu, não consegue o domínio. Defesaça ali do goleiro Ziriga ali, hein, Eric. Que defesaça. Puro reflexo ali, fez o espacate ali e defendeu. É, e agora domina por ali o Tyson. Tyson, recomeça ali com o Willian. Willian, no Tyson. Tyson, chama o Dudu ali. Vai encarar o Dudu. Tyson, cortou para dentro. Roubou a bola do Dudu. E agora dois contra um. Dudu e Kaká. Dudu bateu! Defesaça ali do goleirão Ziriga, hein? Mostrando ali também que além de excelentes jogadores, tem um excelente goleiro ali também. É, e essa bola de Zio é mais um escanteio ali para a equipe do Magazine. Magazine, trabalha ali com o Ney. Ney, vai recomeçar com o Pebinha. Pebinha. Tendo em cara ali o Tyson. Pebinha. Vai ganhando espaço ali o Pebinha. Bateu! Quase surpreendeu ali o goleirão Ziriga, hein. Isso. Chutou debaixo das pernas do Tyson ali. Quase surpreendeu o goleirão. Que estava esperando um toque ali do Pebinha. E quase, quase diminui ali. É, e entrou por ali o Kaique, hein. Kaká. Toca a bola ali com o Pebinha. Pebinha. Dentro do corte. Recomeça ali com o Dudu. Com o Ney, na verdade. Ney. Tocou para o Kaká. Kaká. Deu a bola no Ney. Recomeça ali com o Kaká. Kaká. Deu a bola ali no Kaique. Kaique domina. Recomeça novamente com o Kaká. Kaká dá a bola no Ney. Ney tenta no Kaique. Não quis saber de brincadeira ali o goleirão Ziriga, hein. É o Chinoda. Faz a reposição ali com o Kaká. A gente vê ali, né, Eric. Que está ali chegando na metade do primeiro tempo. A equipe do Magazine tem que achar um gol aí para voltar para o jogo. Senão fica complicado aí no terço final aí da partida. Conseguir alguma coisa. É, e lembrando que o saldo de gol é muito importante aí nesse grupo, hein. Esse grupo aí que essa vitória aí do parcial aí da equipe do Dudel está embolando, hein. E lá vem aqui o Dudel novamente. Kaká. E o gol. Gol. É da equipe de Colorado. É dele. Paulinho. Paulinho que errou o passe no gol do Magazine. Agora faz o quinto gol da equipe do Dudel. Exatamente, Eric. O que eu vinha comentando. A equipe do Magazine, se não achar força para diminuir esse placar aí e não conseguir, pelo menos diminuir, esse resultado fica complicado. Com esse grupo tão forte aí buscar a classificação. É isso aí, né. E o que eu consigo ver também aqui, a equipe do Magazine também está cansada, hein, Eric. O Ney, que a gente sabe que é um excelente marcador, já não está mais acompanhando. O Dudu ali estava acompanhando bem a jogada no primeiro tempo, não está conseguindo acompanhar mais. Então, tem que tomar cuidado da equipe do Magazine. Bola no pivô, sobrou. Vem ali o Ney, corta por ali o Robert. Du. Boa bola ali no Du. E agora saiu também, saiu o Pebinha ali, que estava dando uma cadenciada no jogo, tentando achar os companheiros ali. Vamos ver o que vai aprontar ali a equipe do Magazine. É isso aí. Lateral aqui para a equipe do Magazine. Você acha que o desfalque do Magazine está fazendo mais diferença na hora do jogo agora do que os do Dudu, Eric? Negueba, na minha opinião, com certeza. Só um pouquinho, que já vem a equipe do Dudu. Corta por ali o Kaká e o árbitro Zé do bolo vai marcar a falta. Exatamente. O Kaká deu o carrinho, travou ali, mas depois deixou o braço ali. E segurou a bola com a mão ali. É. Respondendo a sua pergunta, na minha opinião, com certeza a equipe do Magazine está sentindo mais que a equipe do Dudu. Já estourou as fotos por ali, o árbitro Zé está sinalizando. Faltou hoje ali o Adriel. Faltou também o Deivinho. Tem, como eu disse, um André SR7. Tem o Alex, lá de Rolim de Moura. Acredito que para o último jogo a equipe do Magazine vem completa e contra o preço leve. Mais uma bola na trave, Negueba. Nossa, que sorte. Bateu em todo mundo ali e bateu na trave. O goleirão Léo ficou olhando e voltou nas mãos dele ali. Muita sorte que tomou agora a equipe do Magazine. Dudu, trabalha aqui com o Kaká. Kaká tenta o passe. E agora com a equipe leve, rápida como essa, você ainda estourar as faltas, tem grande chance aí a equipe do Del Stories ter um tiro livre também. Faltando ainda seis minutos para poder acabar o jogo. Dudu. Bola aqui no Dudu. Dudu encara ali, bateu, corta ali o Robert. Dudu, trabalha aqui com o Robert. Robert, vai encarar o Kaique. E não marcou nada ali o Zé do Bolo, marcou apenas lateral. Acho que igual a gente está falando, o jogador tentou cavar uma falta ali para ser um tiro livre, mas o Zé do Bolo não foi na dele. E deu só lateral ali para a equipe do Magazine. É, e a equipe do Magazine tem que vir para cima para tentar diminuir o prejuízo aí. Kaká. Kaká, recomeça lá atrás com o goleirão Léo. Léo, já toca ali para o Kaique. Kaique. Bola sobra aqui com o Tyson. De cara para o gol, bateu, corta por ali o Kaique. E agora vem o Dudu. Dudu tentou colocar na frente, cortou por ali o Robert. Robert, recomeça o jogo lá atrás com o Paulinho. Sobrou para a Pitica. Defesaça do goleirão Léo. Defesaça, mais uma chance criada ali. É igual eu estou falando, a equipe do Magazine demonstra sinais de muito cansaço. A equipe do Déo sai atrás e chega na frente dos jogadores do Magazine. O árbitro do Zé do Bolo pede tempo para parar o tempo ali, porque acho que a quadra está molhada ali, Eric. É, vai passar um pano ali o Zé do Bolo. Surpresa, né, Negueba? Até o momento é esse resultado do Vogue aí, né? Isso, a live aqui votou na enquete aqui que o nosso amigo Felipão colocou. A maioria da torcida achava que esse resultado ia ser esse mesmo, Eric. Mas para a gente aqui é uma surpresa ser um placar tão elástico assim. É isso aí. Trabalha aqui o Dudu. A bola sobrou com o Paulinho. Mais uma defesa ali do goleirão Léo, hein? Isso, e o Dudu ali, a gente vê que o Dudu está cansado, não está conseguindo dominar uma bola ali e está complicado. É, o Dudu ali está esgotado. E agora pressiona o Kaká. Kaká. Corta ali o Paulinho, hein? Será que se o Kaká faz aquele gol lá no primeiro tempo, Negueba, o resultado do Vogue seria outro? Talvez não 5x2, mas um Vogue mais equilibrado? Exatamente, Eric. Porque a equipe, acho que naquele momento a equipe do Magazine era bem melhor. Se faz aquele gol, dá um pouco mais de tranquilidade para a equipe. Mas a gente nunca pode descartar uma equipe igual o Magazine ainda. E lá vem o Dudu. Dudu, bateu. Mais uma defesaça ali do goleirão Ziriga, hein? É, o goleirão Ziriga está bem no jogo. E agora vem o Tyson no contra-ataque. Kaique. Tentou chegar por ali e agora uma falta infantil ali do Dudu. E é tiro livre para a equipe do Dudu. Tudo que o Tyson queria nesse momento era que o Dudu encostasse nele para poder ganhar um tiro livre. E o Dudu infantil empurrou ele ali dando a chance de ampliar o placar. O Dudu deu a história ali. E agora vem o Tyson na batida, hein? O Arthur Zé do bolo vai dando uma secada ali no chão. Está conversando ali com o Nelson. É, o... O Negeba, acredito eu que a mesa... A mesa marcou errado ali a quantidade de falta, hein? Eu acho que o Zé do bolo se confundiu ali, Eric. Porque ele bateu no peito ali apontando para ele mesmo. Não sei o que ele confundiu ali. Mas só que ele bateu no peito ali e assumiu o erro ali. O nosso grande amigo Zé do bolo. É isso aí, hein? E agora vem o Tyson na batida. Rolou para a Silvanei. Bateu? E, Eric, é igual... A gente está aqui não só para criticar, para apoiar. Que todos os... A gente aqui está passivo de erro. Até os árbitros, jogadores, todo mundo. Mas quando errar, é só assumir o seu erro e está tudo certo. E vamos para a próxima. É, com certeza, meu amigo Negeba. Foi muito bem ali o árbitro Zé do bolo. Assumir o erro. E assim tem que ser, né? Exatamente. A gente tem que saber que todo mundo está passivo ao erro. E que é normal... O ser humano errar. Aí a bola sobra ali com o Léo. Léo. Toca aqui na ala com o Kaká. Kaká vai penteando a bola ali. Toca ali com o Kaique. Kaique. Faz a tabela ali com o Maciel. Bateu para fora. É, e está pedindo tempo ali a equipe de Colorado, hein? Faltando um minuto e meio para acabar o jogo. É, faltando aí poucos minutos para acabar o jogo. A equipe do Magazine que conseguiu vencer o primeiro jogo aí, o jogo duro. Mas perde agora e vai se complicando também, né, Eric? A gente sabe do grupo difícil que é. Então, hoje, quem quer classificar nesses grupos aí de hoje tem que sair daqui com a vitória. É, para a equipe do Magazine agora, acredito eu que para eles fica bom o empate no próximo jogo, né? Entre preço leve e mil graus. Porque se o próximo jogo empata, o próximo jogo do grupo, eles ainda permanecem em segundo lugar na colocação do grupo. Exatamente. Agora, o time do Magazine vai ter que esperar o resultado do próximo jogo aí, da chave, para poder ver o que eles vão ter que esperar da próxima partida. Agora, se o preço leve ganha o jogo, eles vão ser obrigados a ganhar o preço leve na última rodada. Exatamente. A equipe do preço leve, a equipe do preço leve com esse empate, independente do resultado, ganha uma sobrevida a mais aí, com chance até ser primeiro do grupo, né, Eric? Sim, com certeza. Acabou ali o Pitica, bola com o Willian. O Willian pisa, tendo a encarar ali, bola no Tyson, que recomeça ali com o Pitica. Pitica, lançou para o pivô, sobrou com o Pitica! Pitica, perdeu! Cara a cara ali com o goleiro, perdeu o gol do Pitica. Isso mesmo, Eric, é igual eu estou falando, a equipe do Magazine não acompanhou, fez o 2 ali, o Pitica, mas o Tyson saiu na cara do gol ali, o Pitica, e mandou mais uma vez para fora. É, boa bola ali do Tyson, corta por ali o Maciel. A gente vê que o goleiro Ziriga fez grandes defesas, mas o goleiro Léo, além de algumas defesas que fez no jogo, a equipe do Magazine perdeu muitas, a equipe do Léo perdeu muitas oportunidades cara a cara com o goleiro também do Magazine, Eric. Verdade, foi muito bem o goleirão Léo, hein? Bola ali do Tyson, agora vem 3 contra 2, Kaká, bateu, mais uma defesaça ali do goleirão Ziriga. Ziriga é firme no jogo, hein? Du, trabalha ali com o Kaique. Du, recomeça o jogo lá atrás com o Maciel, Maciel para Kaique. Kaique, boa bola no Du, Du e o gol! Gol da equipe do Magazine. Tem tempo ainda, né, Guéber, para a equipe do Magazine tentar uma reação aí? Isso, Eric, é meio complicado, é meio complicado essa reação. Mas só que esse gol é muito importante para diminuir o placar aí, pensando no saldo de gol para a classificação da equipe. É, né, Guéber, é isso aí. E já vem a equipe descolorada. Pitica, tenta a bola ali. A bola sobra aqui com o Kaká. Kaká, vai encarar. Boa bola no Du. Du, cortou. Defendeu ali o goleirão Ziriga. É, Eric, igual a gente vem comentando, a equipe do Magazine demorou demais para achar esse gol, porque se acha esse gol aí mais cedo, podia buscar, porque um gol no futsal é a sobrevida do time que marcou. É, se acha esse golzinho um pouco antes, hein, Maciel. Maciel carrega, perde a bola ali. Tyson. Tribou, acabou errando ali no passo para o William. O Zé do Bolto está conversando ali com a mesa, hein. Reposição ali para o goleirão Léo. Léo, já jogou para o Kaique, no meio. Du, acaba saindo ali com bola e tudo. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso amigo Ademar, goleirão lá da equipe da Marfrig. E acabou o jogo, né, Guéber? Acabou o jogo, a equipe do Dudel sai com a vitória e vai para a última rodada, esperando também o próximo jogo, né, Eric? Do Chopin Guai a mil graus e preço leve para ver o que as equipes vão ter que se planejar para a próxima rodada. Obrigado. Obrigado.